Eu vou desculpar nessa quarentena, eu vou desculpar Já tô preparando pra montar meu barraco na rua Vou ficar 365 dias aí na rua 42 horas na porta dos bares da fita Só dançando meu arroz Eu tô com medo Vou na praia chupar meu picolé, comer meu queijinho Quando passar no pé, ô moço tá quanto aí? Isso não tá caro não, moço Vou passar pela porta do shopping, vou entrar, vou tomar aquele ar Vou ver quanto tá essa roupa Tá cara demais E vou me sair pra casa Pra casa o quê? Tá repredido, vou ficar na rua, na rua, na rua Vou ficar é só boca de zapnão, né?